Mais uma notícia do Big Brother pessoal chegando, mas antes deixa seu like em nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações e agora vamos para a notícia. Nesta manhã de sábado no BBB 23 começou a prova do anjo e a prova foi patrocinada pela Chevrolet e é uma prova repetida de 2020. Sabe aquelas máquinas de ursinho que vocês tem que controlar? Pois é, a pessoa controla e o outro fica no lugar do agarro e quem conseguir pegar mais itens ganha e também a pessoa que fica controlando tem que ser muito ágil também, não adianta ser um bom e o outro ruim, os dois tem que ser bons e agilidosos, um depende do outro. E vocês, quem acha que vai ganhar? Deixe no comentário sua opinião, deixe o like e se inscreva no canal e com o resultado da prova eu volto aqui e informo para vocês. Tchau, tchau.